Aquela música lá, você falou nessa música, Geléa Geral, nossa senhora, quando ela veio cantada, eu só vi no disco, eu ficava repetindo aquela música no meu ouvido, que coisa linda, aquela parceria, que pra mim, é claro, você se lembra de uma música, pra mim é só maravilha, tem hora que eu chego a amar aquela música a ponto de obscurecer tudo. O poeta desfolha a bandeira e amanhã tropical se inicia, nossa senhora, e o Gil chegou, e amanhã tropical se inicia, ano que vem, mês que foi, é a mesma dança, meu povo, é Pumbayê, foi, ano que vem, mês que foi, é Pumbayê, é a mesma dança.